Fala, amigurador! Tudo certo? Nessa aula aqui vamos falar sobre a Topic Exchange, que é um tipo de exchange do RabbitMQ. Mas antes de iniciar o assunto dessa aula, vou pedir para que vocês se considerem se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Considere também deixar o seu like e um comentário no nosso vídeo, porque isso nos ajuda a trazer mais conteúdos assim como esse para vocês. E para aqueles que querem mergulhar ainda mais fundo, confere os nossos cursos imersivos no site da AlgaWorks, algaworks.com. Então vamos lá. A Topic Exchange nos permite utilizar as Routing Keys para realizar o roteamento, mas ela também nos permite utilizar uma espécie de regex para realizar combinações no nome das Routing Keys. Ou seja, uma Kiwi poderá escutar diversas Routing Keys se o nome dessa Routing Key for em uma combinação específica. Seguindo aqui para o meu exemplo, no qual eu tenho o meu Order Service, meu serviço de vendas, o meu serviço de histórico e o meu serviço de geração de cupom. Em uma Topic Exchange é possível fazer uma combinação na declaração da Routing Key de um binding específico. Por exemplo, aqui no binding para o serviço de histórico, para essa Kiwi aqui, que é escutada pelo serviço de histórico, o binding foi feito dessa forma, order.hashtag. A hashtag significa qualquer palavra ou quaisquer palavras, na verdade, mais de uma palavra, pode vir depois de order. Ou seja, começa com order, tem ponto e depois qualquer outra palavra. Então, esse meu binding aqui estaria escutando todos esses eventos aqui, olha, order created, order cancel, order vip page, order basic page. Agora, esse meu outro binding relacionado à minha fila de geração de cupons, ele está feito da seguinte forma, order basic page. Então, o bind está sendo feito apenas com essa combinação exata aqui de palavras. Nota que as palavras precisam estar separadas pelo ponto para que esses caracteres especiais funcionem. Tanto o hashtag quanto agora o asterisco. O asterisco significa apenas uma palavra. Então, apenas uma palavra entre order e page. Pode ser qualquer uma, tanto aqui no meu caso é a vip ou é a basic, tanto essas duas routing keys vão servir para esse binding funcionar. Então, qualquer uma dessas duas routing keys aqui, order vip page e order basic page, vão ser direcionadas para esse binding aqui da geração de cupons. Ao contrário dessas outras duas, order created e order cancel, essas não vão ser direcionadas aqui para a minha fila de geração de cupons. Apenas tudo que começa com order e termina com page e tem qualquer palavra no meio. Então, vamos ver na prática como tudo isso funciona, como criar uma top exchange utilizando Spring, a MQP e o RabbitMQ. Já estou aqui com o projeto em seu estado inicial, assim como o meu RabbitMQ já está no estado inicial limpo. Então, vamos começar a configurar a nossa exchange do tipo topic. Eu vou entrar aqui no meu order service, na minha classe RabbitMQ config, e vou começar a adicionar as configurações para essa exchange. Aqui, primeiro eu preciso adicionar o nome para essa exchange, public stack final, order exchange, name, seria igual a order.v1.events. Seguido aqui da declaração do BIM. Então, vamos lá, public topic exchange. Igual a new topic exchange. Então, beleza, order. Feito isso, eu preciso declarar como vai funcionar o envio para essa topic exchange. Aqui no meu controller, então, ao pagar uma venda, ao cancelar uma venda, e ao criar uma venda, eu vou lançar alguns eventos. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso declarar o nome desses eventos, que eu uso a routing key para esses eventos. Então, vamos primeiro, order.paid, routing.key. Igual a order.paid. No caso aqui, eu não posso esquecer do tipo do cliente, que seria basic ou VIP. Então, vamos lá. Aqui seria order.paid do cliente basic, de plano basic. E aqui eu vou copiar e colar para facilitar. E aqui seria o order.paid, a routing key do plano VIP. Perfeito. E agora, public static final, string, order.cancel, de um cliente VIP. seguido do order.cancel, de um cliente básico basic. Perfeito. Falta somente o order.created. Então, vamos lá. Private static final, order.created. Nesse caso, não precisaríamos do tipo do cliente aqui, mas se quisermos, poderíamos adicionar também, não teria nenhuma diferença. No meu caso, eu vou deixar somente os planos do cliente, onde eles fazem diferença, que seria durante o cancelamento ou pagamento de uma venda. Vamos lá. Então, agora, ao criar uma venda, preciso extrair aqui em uma outra variável, order.model, eu vou chamar o RabbitMQ template, convert and send, vou chamar o nome da minha exchange aqui, order.exchange, vou passar a routing key do order.created, e vou passar aqui também o meu evento, né? New, order.created.event, e preciso passar o order.model. Bom, perfeito. Seguido disso, preciso passar o evento de venda paga, então, RabbitMQ template, convert and send, order.exchange.name, order.created, opa, não, aqui seria do venda paga, então, preciso descobrir qual que é o tipo do cliente, vou fazer uma lógica bem simples, order.getValue, compare to, big decimal, value of 100, então, se for maior ou igual a 100, no caso, a comparação que seria zero, né? Se for maior ou igual a zero, ele é um cliente VIP, caso contrário, ele é um cliente básico. Criar uma variável chamada routing key, não precisa inicializar ela agora, agora sim, order.pageVip, aqui embaixo, a routing key novamente, mas no caso do cliente básico, né? routing key, order.cancel, basic, beleza. E aqui eu preciso passar a minha routing key, além do meu evento, então, new, order.paid.events, order.model.off, e eu passo aqui o meu order. Opa, eu acabei de notar um errinho aqui, aqui seria order.page para cliente básico, beleza. Bom, agora sim eu posso até que mesmo copiar, essa parte eu mesmo vou fazer aqui para o cancelamento, só que eu passo aqui, order.cancel, e aqui a mesma coisa, order.cancel, e eu mudo o tipo de evento também para new, order.cancel. event. Feita a declaração da exchange e a configuração dos eventos, eu já posso fazer o seguinte, eu posso configurar os listeners para esses eventos. Então, o primeiro serviço que eu vou configurar a leitura dos eventos, seria no order.history.service, porque nesse serviço aqui eu preciso escutar todos os eventos relacionados a order. Então, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no config desse serviço, eu vou adicionar, e eu vou adicionar o nome da exchange. Para não me confundir, eu posso simplesmente copiar o nome da exchange, order.exchange, e agora sim eu preciso criar a kiwi para esse serviço, no caso aqui seria o public.kiwi, com a new queue, só preciso declarar também o nome dela, deixa eu só configurar aqui em cima, public static final string, order.history, queue name, order.v1, ou começaria como history, v1, order.events, ou order.events, não tem tanta diferença, mas só para seguir uma organização, já estamos utilizando pontos sempre, beleza, criei essa kiwi, agora sim eu preciso criar o binding dela. Um novo binding. Dessa vez precisamos declarar uma topic.exchange, igual a new topic.exchange, order.exchange.name, e aqui uma kiwi. Novamente com o mesmo nome, não preciso declarar o pin duas vezes, é só mesmo para ter uma referência. Então, return, binding builder, bind de uma exchange, com uma kiwi. Opa, apertão, seria binding de uma kiwi com uma exchange. To exchange. E agora sim ele pede o routing key, no meu caso, o routing key seria qualquer evento de order, que comece com order, então stat, public static final string, order.events, routing key. Então, qualquer coisa, comece com order. Então, passar o hashtag, e agora sim, order routing key. Beleza. Feito isso, preciso declarar o listener para esses eventos. Então, vou deixar aqui no pacote listener, vou criar o pacote antes, listener, e agora sim, order.events, listener, precisa ser um component, seguido do listener do rabbitmq, passando o nome da kiwi, no caso seria order.kiwiName, beleza? E passando aqui, o método, public void, onOrderEvent, por exemplo, nesse meu caso, eu não vou receber um objeto de modelo, mas poderia, como vários objetos podem vir nessa mesma kiwi, nessa mesma exchange, para ser exato, vou passar aqui uma message genérica, message, agora sim. e agora, vou somente printar, exibir o corpo, dessa mensagem, que seria o JSON, se eu não me engano. Bom, perfeito, acredito que ele esteja funcionando, vou fazer o seguinte, eu vou testar somente com esse binding, por enquanto, vou inicializar o order application, para ver se eu não esqueci de nada, e agora sim, vou inicializar o order history application, também, beleza, vamos verificar no rabbitmq admin, local host, 15672, usuário senha rabbitmq, no caso, se você estiver utilizando o meu docker compose, agora sim, olha, exchanges, seria a order v1 events, e a routing key, para essa minha kiwi de history v1 order events, seria order.hashtag, então, qualquer coisa, comece com order, e termine com quaisquer palavras, pode ser mais de uma, vamos então enviar um evento, vamos testar primeiro, o order create, vamos ver, beleza, vamos verificar, no order history, bom, parece que ele não conseguiu, ler, a nossa mensagem, ele deu erro aqui, de serialização, ele tentou serializar, tentou encontrar a classe, que tivesse este nome aqui, com esse path aqui inteiro, no nosso caso, o nosso path aqui, está diferente, com o algaworks, example, order history, não está com o path, do outro serviço, mas isso não deveria ser um problema, poderíamos conseguir, realizar o cast, dessa mensagem, para algo mais genérico, então, vamos fazer o seguinte, bom, primeiro, eu vou te mostrar, como essa mensagem fica, para você entender, de onde que ele tirou, essa informação aqui, do nome da classe, eu vou parar aqui, o meu order history, vou enviar uma mensagem, novamente, e agora, eu vou vir aqui, no wrapped mq, nessa kiwi, de order events, agora, está com uma mensagem, parada aqui, e eu vou tentar ler, essa mensagem, sem remover ela da fila, pela interface aqui, do admin, nota o seguinte, que ele enviou, aqui no content type, application json, aqui está o json, do meu order, no caso, e aqui está, a data do evento, só que ele também enviou aqui, um headers, com o type id, esse type id, ele vai tentar, procurar uma classe, com esse nome, para realizar o cast, interno, bom, como não temos uma classe, com esse exato nome, ele acabou falhando, por mais que, pedíssemos, um tipo genérico, que seria o message, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um evento genérico, somente com a informação, que eu preciso, como eu vou estar escutando, qualquer informação, de order, eu vou criar um order, event, então, beleza, eu vou criar aqui, order event, vou deixar o order model, aqui, não tem problema, só agora eu troco, ao invés de message, eu vou deixar como order event, event também, event.getOrder.getId, passar aqui, com a mensagem também, venda recebida, d.id, então, agora vamos realizar, o nosso teste, no order history, verificar se ele consegue, ler a mensagem, e transformar-se nesse objeto, aqui, mais genérico, bom, parece que deu certo, venda recebida, id 14, vou enviar mais algumas, 15, 16, e 17, beleza, perfeito, continua a mesma coisa, então, Spring MQP, não conseguiu transformar, nessa message, genérica, mas ele conseguiu, transformar o meu objeto, em um outro, mais genérico, independente, se ele estava no mesmo, class path, ou não, vamos lançar um outro evento, só que dessa vez, seria o, venda paga, id 4, id 5, e o, venda cancelada, id 7, vamos verificar, olha, todos os eventos, estão sendo lidos, pelo order history, 14, 15, 16, 17, id 4, 5, e 7, bom, a implementação do order history, está finalizada, vamos então, realizar a implementação, deste evento, desse listener, no coupon service, então, vamos lá, vamos aqui, no config, do reptmq, vou copiar o nome, da minha exchange, só para não ter erro, deixa eu verificar, qual que era aqui, seria o order events, beleza, e eu vou copiar também, o nome das routing keys, para não ter erro também, então, vou aqui no controller, copiar o nome, dessas duas routing keys, aqui, vou colar eles aqui, só que no caso, do cancelamento, das vendas, eu vou deixar apenas, uma genérica, uma routing key genérica, com um asterisco, aqui no meio, porque tanto faz, se o cliente for VIP, ou for básico, cancelamento será igual, só que aqui, a geração de cupons, eu vou deixar de acordo, com o perfil do cliente, bom, na verdade, eu poderia ter apenas uma, mas vou criar o bind, das duas, para exemplificar, agora preciso criar, as queues, para cada um, dessas routing keys, então, vamos lá, posso começar, declarando já, o nome de cada uma delas, public static final, string, seria, coupon, V1, Generate, Vip, e QName, Coupon V1, OnOrder, Page, Vip, Generate, Coupon, beleza, mesmo vale aqui, para o meu, para a minha geração, só que, tipo do cliente, basic, basic, e aqui a mesma coisa, basic também, e agora preciso criar, a routing key, para se no caso, cancelarmos, uma venda, então, Order, Cancel, qual seria, Coupon, né, Coupon, Cancel, Carry Name, Coupon V1, OnOrder, Cancel, Cancel, Coupon, Beleza, assim, fica mais organizado, os nomes, e agora sim, declarar as queis, rouba bin, public queui, queui de Coupon, Generate, Vip, Return New, Coupon, Coupon, Generate, Vip, o mesmo vale, aqui para baixo, vou até copiar e colar, para facilitar, Coupon Generate, para o cliente, basic, só mudar o nome, basic, e a mesma coisa aqui, o Generate, no caso seria, o Coupon Cancel, para qualquer tipo, de cliente, bom, beleza, agora faltou, configurar o Binding, para depois, configurar os Listener, então vamos lá, Binding, criar o Binding, do Generate, Coupon Basic, deixar com uma roupa bin, já para não esquecer, preciso declarar novamente, as minhas queues, vou até copiar e colar, para facilitar, fica um pouco repetitivo, e agora preciso declarar, a minha Topic Exchange, Exchange Name, e agora sim, retornar no novo, BindingBuilder, .bindQ, bind, to Exchange, agora vai pedir, a Routing Key, no meu caso, seria o Coupon, Generate, deixa eu copiar aqui, o nome da Routing Key, deixa eu ver, seria o Order, Cancel, Routing Key, perdão, seria o Order, Page Basic, Routing Key, beleza, e agora sim, vou fazer para o VIP também, para o cliente VIP, mesma coisa, Vip Routing Key, e aqui também, o nome da Kiwi, como VIP também, fica bem extenso, de acordo com, todas essas regras, e agora, falta o Coupon Cancel, o Coupon Cancel, seria Cancel, aqui o Name, beleza, e aqui, a Routing Key, no meu caso, seria essa Routing Key, mais genérica, com o asterisco, beleza, bom, feito isso, agora, falta somente, os Listeners, deixa eu verificar, aqui, se está faltando alguma coisa, faltou um ponto e vírgula, beleza, agora, vamos para os Listeners, criar um Listener genérico, Order Event, Listener, RoboComponent, Seguir aqui, do RabbitMQListener, kiwis, RabbitMQConfig, . Basic Queue Name, e agora, Public, Void, On, Order, Page, Generate, Basic, Coupon, algo dessa forma, faltou só declarar aqui, o Order, Paid Event, vou declarar uma mensagem, venda recebida, de um cliente, Basic, ID, ID da venda, deixar mais explicado, Event.getOrder, GetId, Vou criar uma quase igual agora, só que para o cliente VIP, cliente VIP, cliente VIP aqui, e aqui, no Copom Generate, seria cliente VIP, que o Iname, faltou somente, o cancelamento, então, vai revenda recebida, aqui seria, Copom, On Order Cancel, Cancel, Copom, deixar somente, um Order Cancel, fica um pouco mais explicativo, Order Cancel, aqui eu mudo o nome da Kiwi, e por último, venda cancelada, recebida, de ID, e mostrando o ID também, bom, vamos testar agora, vamos inicializar aqui, o Copom Application, se ele vai escutar, as mesmas mensagens, que o History, vai estar escutando, só que claro, agora, o Copom Application, ele vai separar, essas mensagens, uma para cada listener, diferente, vou limpar aqui, todo o meu console, vou criar primeiro, uma venda, Order, Order Create, venda de ID 18, ó, venda recebida de ID 18, e aqui o Copom, não recebeu nada, tá vendo? Mesmo que ele estivesse escutando, a mesma Exchange, a Routing Key, ele não, ele ignorou, essa Routing Key, e agora, eu vou pagar, essa venda de ID 18, deixa eu mudar aqui, deixar com o Paid, o Histórico, recebeu novamente, a de ID 18, só que agora, o Cupom, recebeu uma venda, opa, deixa eu verificar aqui, Generate, Cupom Cancel, eu acho que eu fiz, o Binding errado, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver, Binding, Cupom, assim, a Routing Key, eu acabei passando errado aqui, olha, Generate Cupom, para o VIP, eu passei o Order Cancel Routing Key, eu acabei invertendo aqui, nesse caso, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar deletar, a minha Routing Key, no caso, o meu Binding, para que ele seja criado, novamente, então, vou fazer o seguinte, vou deixar, um Binding aqui, um Binding aqui também, e aqui também, vou recriar todos de uma vez, vamos verificar, Order Page, e Cupom Cancel, beleza, bom, como são muitas configurações, acabei me atrapalhando aqui, vou reiniciar agora o Coupon, e agora sim, ele deve estar funcionando corretamente, beleza, reinicializou, vamos enviar aqui novamente, ó, Venda Recebida, de um Cliente VIP, ID da venda 18, e agora sim, eu vou cancelar, uma venda 18, Venda Cancelada Recebida, ID 18, agora eu vou enviar, criar uma nova venda, só que não é de um Cliente VIP, que o valor vai ser inferior a 50, vai ser a venda 19, e eu vou pagar a venda 19, ó, Venda Recebida, de um Cliente Basic, ID da venda 19, bom, perfeito, as nossas regras estão aplicadas, então, recapitulando, com a Topic Exchange, você consegue fazer diversas combinações, de acordo com as Routing Keys, e dentro das Routing Keys, você consegue utilizar o asterisco, e também consegue utilizar o hashtag, como aqui, por exemplo, no History Service, na configuração, no Binding dele, ele está com o hashtag, como visualizamos aqui também, nas minhas exchanges, dentro do admin, fica cada uma delas, com uma Routing Key, distinta. e aí, e aí,